Ah, por onde começar? Que tal... Era uma vez... Ah! Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente. Já sei, já sei, olha só. É assim que se começa um filme. Não, acho que não. Eu já vi isso em algum lugar. E você? Ah, não, não. O livro, não. Quem não conhece essa de abrir o livro? Fecha o livro. Assim não dá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar até o dia em que a coisa ficou feia. Chega mais, pessoal. Não tenha medo, pare de chorar. Me dê a mão, venha cá. Vou proteger-te de todo o mal. Não há razão pra chorar. Não há razão pra chorar. No seu olhar eu posso ver a força pra lutar e pra vencer. O amor nos unir. O amor nos une para sempre. Não há razão pra chorar. Pois no meu coração, você vai sempre estar. O meu amor. O meu amor contigo vai seguir. E o meu coração, aonde quer que eu vá. Você vai sempre estar aqui. Por que não há razão pra chorar. Por que não tem medo, por que a dor? Por que não podem ver o nosso amor? Por que o medo? Por que a dor? Se as diferenças não nos separam, ninguém vai nos separar. E no meu coração, você vai sempre estar. O meu coração, você vai sempre estar. O meu amor contigo vai seguir. Não deixe ninguém. Não deixe ninguém. Tentar lhe mostrar. Que o nosso amor. Não vai durar. Eles vão ver. Eu ser. Pois quando o destino. Vem nos chamar. Até separar, é preciso lutar Eles vão ver, eu sei Nós vamos provar que no meu coração Eu sei você vai sempre estar Eu juro que o meu amor contigo Vai seguir Do meu coração Dentro do meu coração Onde quer eu vá Onde quer você vai sempre estar Vai estar aqui Aqui Para sempre Meu amor Vai contigo Sempre contigo Basta fechar os olhos É só fechar os olhos Quando fechar os olhos Vou estar Aqui É a carinha do papai E adivinha quem é que vai criar ele Os pais dele O que é o que ele vai ser Concerto O que é o que ele vai ser É só fazer O que é o que ele vai ser Não, vai Eu não herei, eu não herei Oh, vai, você vai Dure Não, eu tenho que pegar bem Dure, vai do céu que trouxe pra mim é a mais bonita, a joia perfeita, que é pra eu cuidar, que vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você, vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você. Um anjo do céu que me escolheu, serei o seu porto, guardião da pureza, que é pra eu cuidar, que é pra eu amar, toda cristalina, tem toda inocência, vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você, vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você, vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você, vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você, vou cantar pra você. Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você, vem, oh meu bem, não chore, não Não vou cantar pra você. Antes mesmo de ter um novo E abrir os meus olhinhos Ou alguém ver o meu rostinho Eu estava num lugar especial Que Deus fez para mim Certado de amor, de calor Minhas mãos eram tão pequenas Meus pezinhos inseguros ainda Mas no bem do meu coraçãozinho Já gostava que o milagre do nascer De viver ou existir Outro E aí E aí E aí E aí E aí